Yo! Tamo aqui de volta em Nova Lens, esse joguinho aqui de gerenciamento e automação que Kaisito não cansa de falar, ama demais cara, é muito, muito viciante isso aqui, isso é louco mano. Tô com quantas horas? 22 horas de jogo aqui e não tô nem perto de dizer enjoei do jogo cara. É muito bacana mano, o jogo porque você, sei lá, você vai fazer algumas coisas e você, por exemplo, tem que esperar a produção disso aqui, enquanto tá produzindo eu vou fazer outra coisa e nunca falta nada pra você fazer aqui e todas as tarefas do jogo são agradáveis de fazer cara, é muito divertido, vocês não fazem ideia não cara, só jogando mesmo pra ter essa sensação aqui tá. E se você é novo aqui no canal, não conhece muito sobre o jogo, não tá acompanhando aqui essa série desde o começo, eu recomendo muito que você acompanhe desde o início pra você ver toda a nossa evolução, como que a gente conseguiu novos equipamentos, novas tecnologias e tudo mais. Então dá uma olhadinha aí na descrição, tem o link da playlist completa, beleza? Bom, brosado, é o seguinte, eu joguei um pouquinho off aqui pra dar uma organizada em algumas coisas, adicionar mais produções e tudo mais. É, eu não lembro se eu mostrei isso aqui cara, eu aumentei bastante aqui ó, a produção de madeira aqui ó, porque é, eu, como é que eu posso explicar? Tive que fazer mega produções de vidro e de titânio, eu vou explicar pra vocês o porquê, se liga, olha o tanto de vidro que eu coloquei pra fazer aqui, justamente por causa da garrafa cara, porque, ah, o, eu não sei se super fertilizante usa garrafa, não lembro. A gente não produziu ele ainda, na verdade, eu tenho até que fazer uma automação dele ainda, é, mas ele usa muito a garrafa pra fazer o super lubrificante, usa pra fazer o fluido resfriador e tudo mais, então é muita garrafa que usa cara, muita garrafa aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó. Ó, tudo isso aqui precisa de garrafa cara, e garrafa demora um bocadinho aqui pra fazer ó, ó, apesar que aqui já tá, já tá uma produção legal aqui né, ó, tanto de coisa que tem aqui ó, já lotou tudo fi aqui ó, biocombustível aqui ó. O, eu tô querendo dizer resfriador cara, mas não resfriador, isso é o lubrificante no caso né, isso aqui eu não sei se, eu não lembro se eu mostrei isso aqui pra vocês, a gente vai ter que adicionar mais, é, mais fazendas aqui tá. A gente agora vai começar a organizar melhor todo o nosso mundo aqui, porque a gente tá pegando tecnologias melhores e mais compactas, vamos dizer assim, um exemplo disso é a fazenda avançada tá, vamos lá, aí como eu tava explicando né, eu fiz tudo isso aqui ó, produção de vidro aqui em massa tá, deixa eu ver a titânia, eu acho que tá aqui embaixo ó, coloquei drones pra levar pra lá tá, aqui os lubrificantes, lubrificantes não, biocombustível pra tá abastecendo aqui os geradores. E olha a mega produção que eu fiz aqui de titânio fi, isso aí é louco, aí deixei só essa parte daqui, aqui de baixo pra tá spawnando tá ligado, ó, da hora demais fi, aí porque que tá um, ah tá, tá uma interrogação, porque que não tem nenhuma missão aqui, nenhuma tarefa designada aqui pro drone tá, aí coloquei aqui ó, uma senhora fábrica de carvão aqui ó, porque fi, pra abastecer tudo isso aqui ó, e se não me engano, deixa eu ver, eu acho que eu coloquei até carvão, o drone leva carvão aqui pra cima não né, deixa eu confirmar, acho que não, não, onde é que tá, não, tá tirando daqui mesmo os carvões, tá de boa, tá de boa, ó, outra coisa que eu tive que fazer uma mega produção de vidro é isso aqui, essas lentes também precisam de vidro, tá ligado, é vidro e ferro se não me engano, aí tive que aumentar tudo isso aqui ó, aumentar cobre pra poder sair mais aço e tudo mais cara, porque a coisa deu uma, uma travada ali que eu disse, não mano, tem que aumentar as produções aí cara, isso daqui eu coloquei essa plantaçãozinha pra cá porque, é, os bots estavam demorando muito tempo pra ir buscar ali pra trazer, eu coloquei já aqui do lado, ele já pega e já coloca aqui, tá ligado, e aqui eles extraem isso aqui também e leva pra cá outro né, até já tá lotado isso aqui, deixa eu ver o que mais que eu fiz, eu acho que só foi isso mesmo cara, acho que só foi mais essas produções aqui, por enquanto tá mais ou menos sustentável, tá produzindo legal aqui ó, ó, bastante aqui também, aumentei aqui a produção das montadoras aqui, ó, coloquei lentes aqui e tudo mais, eu acho que não mais foi isso, essa plantação aqui em cima, acho que eu mostrei no episódio passado, não foi? que a gente colocou isso aqui porque são esses frutos que incentivam as abelhas a colocar os ovos aqui né, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu acho que no mais é isso aí de atualização, vamos lá, primeiro de tudo a gente vai, é, comprar a nossa última melhoria de equipamento aqui tá, eu acho que a gente, acho que falta é um desse daqui se não me engano, viste, ah tem aqui, um desse daqui se não me engano tá, vamos levar lá pra Camila, e aí Camila, beleza fi, aí ó, dá um upgradezinho pra nós aí, o último upgrade, toppers são demais fi, vamos lá brozada, deixa eu ver a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu olhar na minha colinha aqui, a gente vai lá na estação, é interplanetária que chama? a gente vai comprar blueprints, como vocês estão vendo aqui ó, conseguiu uma senhora quantidade de créditos aqui cara, 10 mil tá, a gente vai lá em cima gastar esses créditos, ah mas porque que você não gasta aqui? porque lá em cima tem o blueprint disso aqui, eu quero ver o custo que é pra comprar o blueprint dessas coisas aqui, ou se compensa mais comprar por aqui tá ligado? se não a gente vai ter que vir gastando aqui, apesar que eu acho que a gente vai ter que gastar por aqui tá, alguma coisa me diz que não vai ser muito barato fazer essas coisas não, alguma coisa me diz tá e a gente tem que fazer isso aqui também cara, eu tô curioso pra ver como é que vai funcionar essas fornalhas aqui, se elas vão ter tipo, vai poder fazer mais de um tá ligado? mais de um minério ao mesmo tempo, refinar e tal, e tem essa parte aqui da empacotadora que a gente vai ter que fazer também, porque vai começar a vir missões aqui ó, que é empacotada aqui, tá vendo ó, pacote, eu não sei quanto, deve ser 100 unidades eu acho, tá ligado? aí a gente vai precisar da empacotadora pra tá fazendo isso também, mas primeiro de tudo vamos lá no espaço, dar uma olhadinha lá na estação que eu tenho mais novidade pra mostrar pra vocês seguinte, eu tenho crédito aqui, a minha curiosidade não me deixou fazer esse vídeo, não tava gravando e tive que fazer pra ver né mas ó, tá começando a aparecer uns NPCzinhos aqui cara, e eu tô achando, se liga, aqui tem o, ó, esse daqui, se não me engano a gente tem um skin que é uma cabecinha desse maluco, eu tô achando que tem algumas missões que a gente tem que fazer usando skins porque aquela do pato, pelo que eu vi, é, eu só consegui chegar perto daquele NPC do pato porque eu estava usando a skin do pato, se não, você não consegue não a primeira vez, né, depois que você fala com ele a primeira vez, você pode chegar perto dele com outra skin aí, esse daqui ó, tem interrogação, mas ó, obrigado por me ajudar naquela hora como a gente falou as coisas lá embaixo, você e os botes parecem levar o trabalho muito a sério ele só fala isso, mas tem uma interrogação nele nossa, bem que sumiu agora né tá, mesma coisa então, não sei se de repente, se a gente usar a skin dele, vai mudar alguma coisa a gente tem que testar isso, tá ah, vamos lá o que eu comprei aqui foi mais essa loja daqui e eu vou explicar pra você, ela é muito da hora, cara mas calma, calma, vamos por partes, né a gente primeiro vai chegar aqui, ó tem coisas pra comprar aqui, ó ó, máquina de clonagem de animais eu não sei muito a utilidade disso, brozada sendo bem sincero, porque a gente não vai tá precisando muito de animais não, por enquanto, talvez mais pra frente precise, né mas ó, a gente pode comprar a receita na fazenda avançada, cara eu acho que eu vou comprar isso aqui vou comprar a gente vai comprar nossa, carinha, hein mil pila tá louco, fi tá porque isso vai dar uma otimizada, cara no espaço pra gente, tá ligado tá, deixa eu ver se eu ó, dá pra comprar se eu comprar esse daqui eu posso comprar mas esse daqui também vou comprar vai lá, filhão compra esse e o medo tá gastando com besteira isso aqui, cara eu queria entender a depósitos de tamanhos variados muito caro, véi 500 porque 3 por 3 a gente já faz, pô é só pra ter o de um, sei lá não vou gastar com isso não 500 é muita coisa vai, gasta com isso aqui vai vai, 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 vai deixa eu ver tá agora a gente só consegue ver os preços os preços de craft essas coisas quando a gente for lá pra baixo, tá aqui não dá pra fazer nada não a gente tá com 3 pontos aqui vamos ver, vamos ver o que a gente vai gastar ó, eu vou precisar disso aqui, cara pra gente produzir mais semente se bem que tem esse daqui, né dura, ok é, vou comprar esse aqui, cara tá aqui é um ponto aqui é um ponto eu vou comprar esses 3 aqui, então vai e isso aqui eu já posso comprar? não, né ok compra esse compra esse e compra esse agora pode só que são 2 pontos aqui, ó não vai precisar mais de plastil, mano nossa que da hora, véi seguinte agora isso aqui é da hora demais se liga vamos dar uma volta no campo de asteroides? se é seguro aposto que sim ó pra gente vir pra cá ó se liga você não tem um traje espacial para sair uma caminhada espacial ainda consiga o seu com o vendedor aqui na loja deixa pro pai vamos comprar aqui nosso traje aí, ó 50 pila compra vendido melhoria nível zero desbloqueia melhorias de caminhada espacial no nível zero ok tá a gente tem que conseguir esse item aqui que eu não sei que item que é isso, tá tá vamos entrar agora quer começar uma caminhada espacial? sim ó hehehe fi ó tá isso aqui que que é isso é um buraco negro? ou é de onde eu saí não, eu saí daqui no caso tá oxigênio da nave e oxigênio do traje ó a gente pode agora farmar, ó isso aqui, ó ah tem que ser girando, ó tá alguma coisa me diz que a gente vai precisar muito disso, cara ah agora ele transformou num menorzinho entendeu mas por que que ele não pega? ah ué oxi ó ó tá pega oxigênio aqui de novo ué mas por que que a oxigênio da nave tá acabando? ué tá como que eu volto então? é aqui? ué meu patrão onde é que eu volto? ah pô eu tenho que trazer os coisas pra cá ó entendeu é agora não sei não brosada como é que eu entro não de novo não ué 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 como que eu entro? tô tentando, cara opa missão terminando ué mas vai acabar o oxigênio antes eu quero entrar não tem como sair não? vou voltar no caso ué ué tá será que eu pago pra calma lá é tem que vou pegar isso aqui que eu acho que é aquela pedra ali pra gente dar o upgrade hein isso sumiu foi ih caramba aquela pedra ó bora ver se a gente consegue aqui vai agora será que se eu tiver garrafa de oxigênio eu consigo usar? deixa eu ver tá 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 entendi pega tudo ele pega tudo? vai, 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 vai calma, calma, calma calma vai, 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 vai pega tudo, pega tudo agora eu não sei se isso afeta o peso acho que sim a velocidade dele calma, calma, calma calma, calma tô chegante beleza beleza ok tá oxigênio da nave eu acho que quando acaba o oxigênio da nave é que ele vai acabando ah, acho que a gente dá upgrade eu acho hein, velho acho que a gente dá upgrade no oxigênio da nave eu acho agora era pra ele permitir a gente voltar cara achei estranho isso ó, ele tem um um jatinho aqui ó tá ligado? calma, calma, calma calma estamos chegando estamos chegando ok, brozada consegui aí as 30 unidades que a gente tá precisando pra dar o upgrade bora ver, né só que a gente tem que esperar, cara enquanto ele está esperando vamos pegando mais aqui, né ó mas aí pra nós, ó toppers são demais, cara alguma coisa me diz que a gente vai precisar fazer muito isso aqui, tá beleza bora vir aqui ver a melhoria que a gente tem vamos dar uma volta no câmera ok tá desbloqueia melhorias de caminhada espaço do nível 0 não faço ideia o que é isso, tá alcance de oxigênio ah, boa propulsor aumenta a eficiência boa campo de visão esse campo de visão é porque ele tem um um conezinho, né que a gente não consegue descer no caso a gente só consegue ir pra frente tá são baratinhas aqui as melhorias, hein vamos comprar baratinhas na verdade ok tá, o próximo a gente tem que conseguir 60 unidades aqui tá é só que eu quero descer pra gente ver a questão lá das fazendas avançadas na verdade deixa eu ver se a gente consegue comprar mais mais sala aqui, né o que tem pra mim hoje mil pila abrir uma nova loja faça uma doação bora testar tô com um ponto aqui vai, filhão bora ver bora ver que sala que vai ser agora tá tem um quebra-cabeçazinha ali tá você tem um novo ponto cara dá muito ponto essas coisas muito XP construir e habilitar essas coisas museu tá bora ver aqui, né meu irmão e eu temos as melhores soluções em abrigos pré-fabricados para bípedes em toda a galáxia nós também somos os vencedores do prêmio do mais fofo modelo de casinha ah, cara a gente vai ter uma casinha mano eu tô ligado velho eu tinha visto isso no trailer foi no trailer não lembro agora uma casa simples para ser construída em uma ilha do planeta a gente vai ter uma casinha tá ligado a gente pode decorar ela pelo que eu vi ah, mano dá vontade de comprar mas, ó vai gastar aqui calma deixa eu ver primeiro o custo de fazer as fazendas avançadas, né porque eu acho que a gente vai precisar porque se for muito caro a fazenda avançada eu acabo craftando aliás, comprando ela aqui mesmo com crédito, né nossa baratinho demais fi cê é louco tá, e as fornalhas essa aqui falta ainda, né tá mega fornalha tá caraca requer oito de energia consome uma energia empurrada, viu velho capaz de processar pacotes de recursos capaz de processar pacotes de recursos eu queria saber qual a diferença tá, vamos colocar cada uma delas apesar que tome energia, né é porque eu acho que essa daqui é a carvão e essa aqui é a energia só que é curioso, né porque assim em teoria deveria uma só fazer todos os tipos de minério processado concorda porque assim essa daqui não provavelmente é pra fazer ferro talvez aço não aço acho que deve ser nessa daqui eu acho bora ver vamos testar, né vamos testar por enquanto eu não vou comprar casinha lá não vamos segurar a onda um pouquinho aí vamos lá, né vamos primeiro de tudo fazer a nossa fazenda aqui em cima fazenda de cacto tá aqui, ó eu acho que precisa de queimão que eu já esqueci precisa de só um chipzinho que eu tenho aqui vamos colocar ela aqui, tá deixa eu ver onde que eu vou colocar coloca ela aqui mesmo pode ser deixa eu ver coloca deixa eu ver cacto cacto ele não ele não precisa ser replantado então eu posso colocar aqui mesmo colado e a fazenda não dá pra trocar ixi a fazenda não dá pra mover não dá sim acho que não dá o que tá maluco pronto a gente vai colocar é pronto como assim é o drone sai daí maluco aqui ó vai plantar isso tá a gente tem que colocar aqui a sementita coloca aí a água coloca aqui o fertilizante beleza escolhe aqui pros robôs em trazer vai filhão tá fertiliza aí também aí ó beleza ok tudo fertilizado porque aqui olha já planta fertiliza e esse coisinha colhe aqui eu não tenho observado não tá ligado ou seja a fazenda avançada ela é muito boa porque a gente já dispensa o uso de um bote extrator tá ligado ó tá vendo que ela tá tirando aqui ó aí aqui precisa somente logística pronto aí do que vai nascer aqui ó ele vai jogar pra cá e ele vai fazer o fluido resfriador é fluido resfriador o nome né é isso mesmo super resfriador aí ó top são demais só que eu tô querendo fazer uma produção de super fertilizante cara eu não sei onde que a gente faz isso na real né é aqui também será deixa eu ver ahn não onde é que eu faço super fertilizante ou eu não comprei a tecnologia dá uma olhada tem mais tecnologia tecnologia pra gente comprar inclusive tá tá a gente já pode comprar nossa 20 berremútil eu jurava que no espaço a gente ia farmar ele tá ligado que é meio chatinho conseguir isso cara quer dizer é chato esperar a animação pra poder pegar isso tá ligado vamos tentar fazer isso aqui vai berremútil eu acho que eu não tenho 20 unidades não cara deixa eu ver quantas eu tenho aqui tem nossa que delícia cara vem pro pai aí ó tome pra poder fazer super computador que delícia cara ae ó usina nuclear de berremútil usa a bateria de berremútil pra alimentar a ilha uma célula capaz de estabilizar berremútil para geração de energia interessante olha só cara que da hora mano tá bora lá né vamos de novo que delícia cara vamos comprar isso aqui bora né já não precisamos mais de plastil bom demais aí ó só precisamos agora de um ponto aqui um ponto aqui dois três pontos no caso ah não comprei pô super fertilizante foi por isso tá eu preciso de mais deixa eu ver peraí um ponto três pontos quatro pontos aí a gente compra tudo legal é bonito deixa eu dar uma olhadinha lá no pegar o equipamento e olhar se a gente tem a skill lá do a skill a skin do sapo se não me engano tem cara e daí boa pronto aí acabou ela não tem mais nada acabou não foi camila era pra dar uma conquista também só acho tá deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver eu tinha lembrança do que ó ah não tô confundindo confundi com essa daqui ó ou foi com essa não lembro tá é agora eu quero testar uma coisa se eu vim com essa skin aqui sei lá tá só testando porque ih fugiu hein não tá pensei que tinha fugido ah tá é porque assim é essa minhoquinha ela fica repetindo isso e só aí eu pensei de repente se eu usasse isso aqui ele falaria alguma coisa tá ligado mas me parece um um lego também não parece a cabeça de um lego parece um pouco tá bora lá labrosado vamos ver se a gente consegue trabalhar agora com essas fornalhas aí deixa eu ver onde é que eu vou colocar né mano eu vou colocar um aqui mesmo do lado ó e a gente vai vendo aí como é que vai nossa grandona fi vai só pra testar isso aqui na real né pra gente ver como é que funciona tá ah é pra fazer os pacotes entendeu cara tá entendi cara é mais a gente tem que ter a empacotadora né entendi tá vamos testar outra pra ver é uma coisa que a gente tira né só quero ver como é que funciona a mesma coisa só que é os pacotes ah célula de berremutium tá entendi ok pacote de garrafa de vidro ah cara agora tem que ver se isso vai demorar né provavelmente o fluido resfriador é aqui né não é não onde é que usa o fluido resfriador cara tá acho que eu vou tirar isso daqui tá a gente vai perder recurso mas é a vida né tá eu vou ter que pensar direitinho onde que a gente vai colocar essas coisas não vai ser aqui não tá não vai ser aqui não provavelmente vai ser em outra ilha eu vou ter que pensar direitinho com calma qual ilha que vai ser mas por falar em ilha eu acho que a gente consegue agora desbloquear as duas últimas ilhas tá vamos só confirmar aqui ah tá eu nem mostrei pra vocês também ah isso aqui eu acho que eu mostrei mas eu aumentei aqui ó produção de fertilizante aqui de ouro e tudo mais tá vamos lá vamos comprar essas duas últimas ilhas aqui aqui ó aí ó compra essa toperson boa garoto e aqui em cima a gente já pega isso aqui também que é a super cola né vamos pegar lá em cima a gente já desbloqueia pronto desbloqueei show de bola ó real aventureiro descubra 12 ilhas cara tem conquista da steam que não tá aparecendo pra mim não viu não faço ideia por que se não me engano tem essa conquista de você desbloquear todas as ilhas tá aí desbloqueamos todas vamos descer aqui primeiro aqui embaixo vamos ver se a gente consegue colocar essa paradinha pra gente abrir a ilha tá ó ah vai dizer que é berremútil nossa cara que dá ah sim brosada nem mostrei nossa eu jogando aqui nem mostrei acho que umas duas ou três pessoas falaram nos comentários né sugerindo que eu colocasse o robozinho isso aqui pra andar comigo e eu falei que não dava na verdade dá né eu acabei descobrindo aqui com a a dica de vocês né é porque assim eu tinha tentado com o robô da logística aí quando eu vi que o da logística não pode colocar ele no chão né pra me seguir eu assumi também que esse daqui não dava né mas ele dá só que obviamente ele só vai atirar se algum algum bicho atirar na gente tá ele não ataca do zero não sem ter feito nada não ó quer ver ó nossa mano vamos ter uma farm de berremute um cara que da hora ah não tem mais cara deixa eu ver é demora viu demora vamos ter que colocar uns quatro extrator aqui pra pegar isso ó bora ver ele quebra a primeira camada primeiro ó pra depois quebrar bora ver quantos que vão vir né nossa vem de três em três ok tá bom tá bom tá bom demais bora lá né já vamos abrir aqui ó quantos berremute vai precisar pra abrir cinco bota aí já três vamos pegar mais aí filho beleza mais três aí show de bola coloca aí toperson completa vem pro pai boa ok agora alguma coisa me diz que o spawn desse aqui não é muito frequente não tá ih sumiu ali ah para não 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 peraí ah putz ah parece sim oxe vamos colocar um farm aqui disso apesar que com isso aqui eu não vou precisar né porque eu tava precisando muito da flor é flor de sangue o nome né tem diferença de uma pra outra que é tão diferente né tá deixa eu tirar isso daqui flor de sangue mutante ah pera 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 é diferente cara ah agora porque é diferente eu já não sei tá deixa eu ver vamos colocar uma farm aqui então né pra flor de sangue e colocar uma farm pra isso daqui também vamos lá vamos começar primeiro colocando aqui a anteninha dos bots vamos colocando aqui nessa extremidade tá pra gente ir economizando espaço aqui vamos fazer os robôzinhos é deixa eu ver se eu vou precisar de não não para cara tem que pegar esses bichinhos aqui mano eu vou ter que desativar esse bichinho depois deixa quieto depois eu faço isso tem que levar 5 unidades dele lá pro museu tá ligado deixa eu ver aqui se ele farm aqui que dá se é os os ok é deixa eu colocar logo um oxigenador aqui também né coloca aqui embaixo aí dá um trabalho que tá tudo de graça agora mano tá deixa eu fazer lá os bots né agora deixa eu pensar direitinho se vai usar logística pra algum deles aqui eu acho que não acho que eu vou colocar só pra extração deixa eu ver deixa eu ver pensa caizito pensa caizito o pior que quando a gente pega aqui deixa eu ver uma coisa é não realmente pior que a gente não consegue a semente dela né ou será que consegue sei lá vai que habilitou tá ligado não não tem não tem então vai ter que pior que eu não sei se eu vou precisar por enquanto eu vou fazer farm só desse aqui tá vamos lá vamos fazer cinco bots de extração mesmo por enquanto pronto cinco robozinhos vamos nessa tenho colocar o depósito aqui em cima pode ser não eles vão ter que andar muito tá ligado vamos colocar tudo próximo vou colocar os depósitos aqui tá deixa eu ver que eu vou colocar drone eu não tenho certeza mas eu acho que a gente vai refinar isso aqui tá não tenho certeza olha só que apareceu aqui que eu não tinha visto quer dizer a gente não comprou na real né ah não o que a gente tinha é o 2x2 e habilitou foi 3x3 eu jurava que era o 3x3 que a gente tinha cara que viagem tá eu acho que eu não vou usar isso não cara sei lá sinceramente olha o tanto que já pegou aqui tá calma lá coloca aqui um depósito eu poderia já colocar do grande porque eu não comprei receita tá vamos colocar dois aqui assim coloca aí coloca aí vai lá ok pega tudo aqui ó delícia fi a gente já vem aqui ó vai pegar berrimútil pra nós aí fiote pronto coloquei aí né agora a gente vai ter que ó eles vão atacar ó vou ter que trazer um destaque ou melhor já fica eu tô aqui vai depois aqui ele me ajuda cara tá deixa eu fazer outro lá é melhor vai vamos pegar aí berrimútil pra gente aí fi essa flor de sangue aí eu não vou pegar não cara por enquanto eu não tenho não sei a utilidade dela né tá vai lá faz um desse aqui pronto coloca aí só pra tu vigiar mesmo agora eu vou trazer modificadores pra eles hein agora deixa eu ver eu colocar de velocidade pode ser e no vigia eu coloco de hp ok ok eu acho curioso uma parada mano assim se o player quiser o player dá uma trapaceada tá ligado que por exemplo se liga tem coisas aqui que eu não gasto mais nada pra craftar mas ele ainda continuou me dando xp pra construir tá ligado ó se liga já fiz quatro vou fazer mais um aqui ó tá de graça isso aqui pra mim tá ó vou fazer outro bora ver o xp aqui ó ó viu deu um xp ok que você vai ter que ter uma paciência pra ficar fazendo isso obviamente né mas o que eu quero dizer é que tipo você consegue upar sem fazer nada tá ligado tipo isso aqui ó cadê deixa eu ver outra coisa aqui que tá de graça aqui ó ó o xp lá em cima viu se eu sair colocando vários desses tá tá aí depois é só destruir ó ó destrói ó é uma forma de você upar tá ligado mas é porque assim o jogo é tão agradável e a progressão nele é tão suave que você não precisa tá fazendo essas coisas tá ligado nossa o tanto que já tem tá louco vi tome tu vai colocar isso aqui do hp né que é pra tu tancar mais tempo os bichos aí e vocês é só o de velocidade agora a gente tem que ver essa parada da acho que é na montadora né cara não isso aqui na real vamos precisar prover 120 de energia agora para alimentar a ilha será que serve pra uma só a gente vai ter que fazer isso aqui ó produção de supercomputador vamos ver se a gente consegue trabalhar com isso agora tá bora lá eu acho que é justamente o berremútil que vai o berremútil que vai alimentar esse gerador acho bora dar uma olhada aqui deixa eu ver é aqui não peraí não a gente vai ter que usar até essas coisas aqui ó pra ele aumentar a produção tá vamos lá módulo de supercomputador ah pra que que usa aí ó o bagulho aí ó show de bola fi tá então deixa eu ver isso aqui isso aqui tá eu posso pior que eu não sei se eu coloco isso aqui mesmo cara ou eu coloco aqui aqui não tem espaço mais não cara por que que tá parado o plastil plástico hum tem que aumentar a produção de plástico então né vamos colocar mais dois aqui que tá pouco caraca vamos colocar mais então aqui ó aí ó de graça não aí também não né errando não né cai não precisava ter quebrado né era só ter movido parabéns seu cocô pronto a gente vem aqui agora ó bota pra fazer o prástico aí ó prástico super lubrificante e aperta ok beleza vou fazer mais plástico aí ó tem 6 de plástico e 8 e 9 de plastil e 4 de esqueci o nome desse aqui super metal reforçado eu vou colocar mais dois aqui se bem que tem muito aqui né cara tem muito porque a gente não botou pra fazer coisa ainda deixa assim deixa assim se eu precisar eu coloco mais agora eu tô na dúvida se eu coloco essa montadora aqui ou não é ele lá embaixo cara dá pra colocar aqui né é pode ser vamos colocar aqui assim pode ser pode ser coloca aí três montadoras tá relaxa relaxa aí relaxa aí eu vou tirar essas paradas daqui mano tá ocupando espaço hein tá vamos colocar outro gerador aqui né botou outro aqui toperson ó tá aí ó alimenta aí tome ele aí agora a gente coloca aqui super computador aí super lubrificante repete repete ok agora a gente tem que mandar aqui pra ilha é isso daqui né parada de resfriar aqui deixa eu ver ó já tá lotado aqui fim é até rapidinho pra fazer ó ah da hora da hora tá agora eu vou colocar no braço é melhor né é tá do ladinho aí já tá ligado é melhor coloca no braço mesmo do que no eu não gostei muito do drone não sendo bem sério com vocês eu achei ele lento ó o que que você upa a velocidade dele e tudo mais sei lá não curti muito cara show de bola vai lá vai lá coloca aqui bora bora ixi ah tá pensei que os drones de logística não tava dando conta tá o que que falta colocar aqui o que que falta ah tá falta trazer esse daqui pra cá também tá vamos colocar outro desse daqui pode ser vamos colocar outro depósito aqui ó ah ou melhor não precisa basta o braço né coloca o braço aqui pra aqui ó o braço já tem um depósito ele dá conta de boa coloca aqui toperson aí a gente coloca aqui pra ele colocar isso aqui super metal reforçado vai filhão pronto agora vai subir pra cá super computador aí ó toma aí ó tá produzindo aí é demora um tantinho né demora um tantinho talvez a gente devesse colocar mais duas aqui quem sabe deixa eu ver vou mover essas mesas pra cá vamos movê-las pra cá assim ó tome a gente não tá precisando mais de recurso de pedra nem nada aqui então não tem nada que a gente afeta o spawn né até porque a madeira já tem aqui não falta não coloca aqui assim tá bom ok e vou colocar mais duas aqui dessa daqui tá duas montadoras aí ó bota mais uma aqui uma aqui ok bota aí pra repetir bota pra repetir show de bola pronto vai produzir aí agora vai produzir agora agora a gente tá precisando de mais crédito né ó já dá pra mandar mais coisa pro espaço aí deixa sair o primeiro computador que a gente já consegue colocar a usina nuclear tá eu já consigo retirar todos esses daqui e colocar só isso daqui ele produz ele providencia 120 ó de energia aqui eu tenho 24x4 48x96 só essa daqui já dá mais que essas 4 aqui fi agora 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 tô me perguntando aqui será que vale a pena porque isso aqui eu já tenho um monte de biocombustível ali tá ligado é que eu acho que eu acho que a empacotadora vai precisar muito eu acho tá ligado alguma coisa me diz tá vamos fazer o seguinte vamos dar uns uns boosts de produção aqui né bora ver aqui ó quais aliás é aqui nessa bancada aqui deixa eu pegar isso aqui que a gente vai usar bastante cadê bancada de trabalho tá aqui ahn o que que falta ouro dá pra fazer esse esse daqui não dá esse não dá esse também não dá dá pra fazer só desse aqui que aumenta em 10% agora tem que ver em quanto tempo né tá vamos pegar uns ourinhos aqui ó também estamos sem ouro aqui ó puxa vida cara tá vai lá vamos fazer aí ó bora bora ver como é que funciona aqui né é porque eu tinha pensado que isso daqui você só poderia colocar isso aqui mas não ele é só o símbolo do que você pode colocar você pode colocar várias aqui ó vou colocar na montadora 1.1x agora como é que funciona isso gasta ou eu posso ó ele tá girando aqui ó se eu colocar vários vamos fazer mais pra ver agora que eu vi cara são 20 rubias não tinha precisado você que era um só tá bom né ele não acumula não ah pô entendi então no caso entendi entendi agora eu sei que ele gastava tá ligado mas não deixa eu ver fornalha 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 elétrica refinaria vou colocar aqui mesmo pode ser pode ser interessante tá aumenta alguma coisa né cara não tem mais comigo ok tá de boa de boa de boa interessante muito bom tá agora bora lá né bora pro espaço comprar a nossa casinha né cara vamos comprar a possibilidade da nossa casa ali ó aliás aqui embaixo né calma lá deixa eu ver primeiro aqui se tem algum outro blueprint interessante pra gente comprar cara eu vou comprar isso aqui aí não vai ter dinheiro pra comprar a casa também agora empacotadora dá pra comprar ela tá compra isso aí beleza outros tamanhos de depósito e vamos comprar agora a nossa casa pra gente ver como é que funciona apesar que não tem nenhum ele que caiba cara eu acho tá compra aí vai melhoria da casa um conforto máximo para dois ó o que que é conforto bora ver ah fica na ilhinha ali que da hora mano bacana demais velho quanto custa a melhoria deve ser tipo aumentar o tamanho eu acho né 500 interessante depois a gente compra bacana demais cara ó tem vários npc aqui mas nenhum deles você consegue falar mas é muito criativo cara todos eles ó todos eles são muito criativos tá vamos lá vamos dar uma olhadinha nessa casa da gente e falta a gente ir na outra ilha também que a gente não foi ainda né na última que a gente abriu produza seu primeiro supercomputador ok ganha mais uma conquista aí ó bora ver nossa casinha que da hora cara todo mundo ajudando a construir ó é fi desbloqueei sua casa consegui uma conquistinha aí ó bom demais vamos entrar vamos entrar ó tá mas pra que serve dormir se você quiser deixar o jogo rodando por um tempo dormir pode ser uma boa ideia quando você dorme um pequeno bônus de produção ativado e sua produção faz itens extras o bônus de produção depende do nível de conforto de sua casa então invista em bons móveis e decoração caraca que da hora mano pontos de decoração de parede pontos de decoração de imóveis e pontos de decoração de piso nível de conforto que da hora mano tá tá visão geral de produção tá bônus e a gente tem que produzir isso aqui ainda essas baterias essas coisas hein tá vamos sair aqui da hora demais mano tá deixa eu dar uma olhada aqui na montadora que a gente pode fazer ainda né tá peraí calma lá eu comprei a bateria peraí calma 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 tá onde que a gente fez isso aqui ah tá célula faz na refinaria bateria faz aqui entendi tá então a produção da bateria eu vou jogar lá pra baixo onde tá o bermúlton tá ligado interessante tá vamos só dar uma olhada aqui na ilha nova que a gente comprou né vamos ver aqui em cima calma aqui eu já não deixo mais passar deixo mais não fio bom demais ó top já temos mais quantidade pra fazer outra aí ó tá beleza ó já deu 100 unidade aqui ó pronto aí ó top são demais agora né eu ia fazer um depósito pra isso aqui mas deixa quieto acho que não precisa não deixa eu ver uma coisa aqui é bem maior tá por enquanto não vou mexer com isso não tá a nova ilha é essa daqui provavelmente é outro boss tá provavelmente tá dá pra descer ó não o que que isso aqui faz ahn tá é um puzzle né é um puzzle a gente poderia já na raça mesmo matar ele direto né podemos tentar mas eu não vou fazer isso hoje não porque já deu nosso tempo aqui brosado o vídeo ficou longo como sempre né muito obrigado de coração pra você que achou do começo ao fim cara a gente agradece de coração mesmo tá valeuzão tá quem puder curta comenta e compartilha que isso ajuda demais pra fortalecer aí beleza eu vejo vocês no próximo episódio e enquanto não tá saindo conteúdo novo aqui dá uma olhada na tela tem dois vídeos passando aí escolhe algum deles que você não assistiu ainda eu tenho certeza que você vai continuar se divertindo aqui beleza valeu brosada até a próxima fui